Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização da Campus Party e agradecer a Aline Carvalho pelo convite para eu dar a palestra aqui para vocês, para eu fazer essa atividade com vocês. E eu vou falar sobre ondas gravitacionais como uma nova janela para o universo, essa que é uma das maiores descobertas desse século científica. E se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, eu acho que é melhor fazê-las no final. Então, eu pensei, como eu tenho uma hora de atividade, eu vou falar em uns 40 minutos, tá bom? E aí o restante a gente pode discutir, vocês podem fazer perguntas e tal. Eu tentei ser o máximo didático possível aqui nos slides, não colocar equações ou coisas muito complicadas, porque, eu não sei se todos aqui sabem, mas as ondas gravitacionais foram uma previsão da teoria de Einstein. Então, ela surgiu primeiramente como teoria e equações e etc. Então, eu falo aqui para vocês hoje, representando pela colaboração científica LIGO, que é a colaboração científica do detector que fez a primeira detecção de ondas gravitacionais, e pelo grupo do INPE, que é o que eu faço parte. O INPE está aqui, esse símbolo, né? É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na sede de São José dos Campos. Lá a gente tem um grupo de ondas gravitacionais, tá bom? Então, primeiramente, começando, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês de uma simulação da primeira detecção da fusão de dois buracos negros. É um vídeo que tem uma impressão artística, dá para ver direito daí? Vocês deveriam ver aqui duas regiões do espaço que não tem nada, é um vazio, é a região onde estão os buracos negros. Ao redor deles, vocês veem as estrelas que estão atrás deles, no fundo. E o espaço ao redor deles é distorcido, enquanto eles giram. Esses dois buracos negros se fundiram em um buraco negro só, e emitiram um pico de ondas gravitacionais que foi detectado pelo LIGO. Mas e aí? Surgiu muita coisa na internet depois que elas foram detectadas. Parece que antes quase ninguém conhecia sobre o assunto. Então, é legal poder falar disso para vocês, porque eu comecei a pesquisa antes, eu comecei a pesquisa nessa área em 2012, quando eu entrei no mestrado em astrofísica, lá no INPE. E ondas gravitacionais, resumidamente, são distorções no espaço-tempo que se propagam à velocidade da luz. Isso segundo a relatividade geral. Mas e aí? O que é isso? Vamos voltar um pouco para tentar entender um pouco melhor. Já no século XVII, no final do século XVII, Newton publica uma obra de física que ele discute as leis da dinâmica e da gravidade. E nessa obra ele explica como que a gravidade funciona nas leis da dinâmica. Então, você teria massas, corpos que, por terem massas, eles se atraem a uma força igual e contrária. Certo? Mas, na teoria de Newton, não existia uma informação sobre a propagação da mudança dessa força de uma massa para outra. Como seria se, no universo, onde você tem um conjunto de corpos enorme, você pegar uma massa e mudá-la de posição? Todas as outras massas, os outros corpos do universo, teriam que sentir essa mudança, por causa da lei de atração de forças. Como seria isso? Seria instantaneamente? Essa informação viajaria instantaneamente? Então, a teoria de Newton não explicava isso. E a teoria de Maxwell, que é sobre o eletromagnetismo, como a luz propaga a uma velocidade limite, que é a velocidade da luz, nada pode se propagar mais rápido do que ela. Existia um problema na física. E o Einstein começou a resolver esse problema com a publicação do seu primeiro artigo da relatividade, que foi em 1905. E dez anos depois, em 1915, ele publica a teoria da relatividade geral. E nessa teoria, ele diz que nenhuma informação pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. E que a gravidade é um efeito da geometria do espaço-tempo. Então, a gravidade, a atração gravitacional, ela é formada quando você tem um espaço distorcido pelos corpos. Então, as massas causariam deformação no espaço-tempo, e esse espaço-tempo deformado produziria os efeitos atrativos. Então, você pode imaginar como nessa figura aqui, um espaço-tempo plano, onde você coloca uma massa, como se fosse uma cama elástica, você coloca uma massa, essa cama elástica afunda, ela deforma a geometria do próprio espaço. E aí, as outras massas que estão nesse espaço começam a obedecer essa geometria curvada. E aí, a onda gravitacional seria uma propagação dessa deformação no próprio espaço. Tá bom? Vamos fazer uma analogia da propagação da onda gravitacional com a onda eletromagnética. Como que a onda eletromagnética é formada? Vocês estão muito acostumados a usar a onda eletromagnética quase todos os dias na vida de vocês. Aí, quando você liga para alguém, a sua voz vai ensinar o de onda eletromagnética para outro celular, para a antena. E como que ele produz isso? Ele produz isso acelerando cargas elétricas aqui dentro do celular. Então, quando você tem uma partícula carregada eletricamente, e você oscila essa partícula, ela emite uma onda eletromagnética que viaja a velocidade da luz. E que pode ser detectada por um detector, como, por exemplo, essa antena de rádio mostrada. A onda gravitacional é algo parecido. Você tem uma massa, uma partícula de massa M, e quando você acelera essa partícula, ela distorce o espaço-tempo, e essa distorção é propagada pela velocidade da luz até um detector de ondas gravitacionais. Então, a gente tem uma outra informação da matéria, diferente da onda eletromagnética que pode viajar pelo universo. Mas como é que a onda gravitacional distorce o espaço-tempo? Imagina que você tem um anel de partículas, um círculo, as partículas expostas dessa forma. Quando a onda gravitacional passa através desse círculo, primeiro ela estica o espaço em uma direção e contrai o espaço em outra direção. Depois, conforme a onda vai passando, ela faz o objeto voltar ao tamanho original, depois ela contrai o objeto na outra direção, que no caso ali é em cima e embaixo, e estica na horizontal e depois ela faz o objeto voltar ao estado original. Então, isso fica oscilando conforme a onda gravitacional vai passando por esse objeto. Aqui seria um anel e a onda gravitacional passando nessa direção, entrando ou saindo da tela. Isso é uma... Essa forma de distorção do espaço é um tipo de distorção do espaço, é o que a gente chama de polarização. Não, é um tipo de polarização da onda gravitacional. Existe outro tipo que tem o mesmo efeito, só que é, em vez de ser na vertical aqui, é o girado de 45 graus. Então, essa a gente chama de polarização mais, porque a deformação ela vai nesse eixo e aqui a gente chama de polarização cruzada, que vai nos eixos cruzados. E como você consegue medir qual é a deformação no espaço? Você consegue medir fazendo uma média geométrica das duas deformações ou, de maneira resumida, seria como você pegar um ΔL sobre L. O que seria isso? Você pegar uma régua, por exemplo, colocar sobre uma onda gravitacional e essa régua vai oscilar. Você pega essa amplitude que ela deformou, você pega o pedacinho que ela deformou e divide pelo comprimento total. Isso é o que a gente chama de amplitude. Por que você tem que dividir? porque a deformação também é relativa, depende do tamanho do objeto. Como seria se o modo gravitacional passasse por você agora? Se o modo gravitacional passasse por você agora, ela iria esticar você e você ia ficar mais altinho e magrinho por um momento, depois ela iria fazer você voltar ao estado original, depois ela iria esticar você para o lado e contrair na vertical. Então, uma hora você ia ficar altinho e magrinho e outra hora você ia ficar baixinho e gordinho. Você ia ficar oscilando. Mas por que a gente não sente esse efeito da onda gravitacional? Porque ele é muito pequeno e por isso que foi difícil detectar essa onda gravitacional. Para você ter ideia, um pico de amplitude de uma onda gravitacional detectável ela seria da ordem de 10 elevado a menos 21. O que é isso? 0,0, 21 zeros e 1. Então, é muito pequeno. Então, a gente não sente esse efeito. Só se a gente estivesse muito próximo a uma colisão de buracos negros. Que a intensidade da onda seria mais alta e a gente poderia sentir um pouco. Então, já foi pensado em produzir ondas gravitacionais na Terra, mas a gente não tem tecnologia porque você precisaria de um corpo muito denso, uma massa, grande quantidade de massa em um espaço muito pequeno para deformar bastante o espaço, como numa cama elástica, e acelerar esse objeto a uma velocidade grande. Aqui na Terra não tem como fazer isso em laboratório ainda, mas no espaço, o espaço está cheio desses fenômenos acontecendo, como por exemplo uma supernova. O que é uma supernova? Não sei se vocês sabem, mas quando uma estrela vai queimando o combustível dela, chega uma hora que a radiação que está saindo pela queima não consegue mais sustentar a matéria que está sendo atraída gravitacionalmente para dentro da estrela. Então, a matéria colapsa no núcleo e é jogada para fora. Como se soltasse uma bolinha aqui nesse chão, a bolinha bate, pinga, e aí é ameaçada bem longe para fora. Nessa explosão, se houver alguma coisa assimétrica, ela pode gerar um pico de onda gravitacional, que poderia ser detectado como um sinal. Outra fonte de onda gravitacional é o pulsar. Aqui não dá para ver direito, mas é uma estrela de nêutrons que tem um campo magnético muito forte e esse campo magnético ele acelera partículas de tal forma que gera um feixe de radiação. E se esse feixe de radiação estiver apontado para a Terra e girando, então a gente vai observar no céu um pulso, alguma coisa pulsando, porque vai girando. É como se fosse um farol no mar e você estivesse em uma ilha e o farol passa por você a cada um segundo, por exemplo. Então ele pulsa, é uma luz que pulsa, é uma radiação que pulsa. Ele foi descoberto por uma estudante de doutorado chamada Jocelyn Bell. Acho que na década de 20, se eu não me engano. E também, o que poderia gerar ondas gravitacionais, mas um exemplo é a coalescência, o giro de duas estrelas de nêutrons e o choque delas, ou buracos negros, ou uma estrelas de nêutrons e um buraco negro. A primeira evidência, uma coisa que eu esqueci de falar, é que quando o Einstein, em 1916, publicou o artigo sobre ondas gravitacionais, ele não sabia se elas existiam mesmo ou não, se eram só um artifício matemático. E ele achou que talvez elas nunca seriam detectadas. E claro, naquela época não existia tecnologia que tem hoje. E durante quase meio século, houve uma discussão entre os cientistas para saber se elas existiam ou não. E chegaram à conclusão, os teóricos chegaram à conclusão que elas deveriam existir. E em 1993, esses dois cientistas, Huss e Taylor, ganharam o prêmio Nobel por uma evidência que as ondas gravitacionais existiriam. Uma evidência indireta. Como que foi isso? Eles observaram uma binária de estrelas de nêutrons no qual uma delas ia um pulsar e eles conseguiram medir o período de rotação. E eles viram que conforme o tempo de cada ciclo passava, eles viram que o sistema deveria estar perdendo energia na mesma razão prevista pela relatividade geral por emissão de ondas gravitacionais. Então, o sistema estava emitindo ondas gravitacionais e perdendo energia. E essa daqui é a curva teórica calculada para esse sistema como deveria ser. E esses pontos são os pontos que eles observaram que já estão com as barras de erro. Ou seja, foi preciso o negócio. E esse foi o primeiro prêmio Nobel para a gravitação, para a relatividade geral. Mas isso foi uma evidência indireta porque eles não detectaram ondas gravitacionais. Eles viram que elas deveriam existir por causa do comportamento do sistema. Então, como vamos medir diretamente? Então, imagina aquele anel de partículas e a gente tem que medir esse efeito no espaço. Então, eu vou falar para vocês de três modos de medir isso diferentes. Um deles, a gente poderia construir uma barra, um cilindro maciço, ressonante. Quando a onda gravitacional passasse por esse cilindro, os átomos dele iriam seguir a deformação do espaço e quando a onda passasse, ele ia ressoar. A gente conseguiria medir essa vibração desse cilindro. Esse é um método. Outro método muito parecido é, em vez de ser um cilindro, uma esfera. Construir uma esfera ressonante que a gente consegue... Eu vou falar daqui a pouco quais são os benefícios da esfera em relação ao cilindro. ou uma terceira forma que foi a que detectou ondas gravitacionais porque é mais sensível porque o detector é maior também e outras coisas é medindo a posição de dois espelhos como se eles estivessem colocados nesse anel através de interferometria laser. Então você joga um laser, esse laser dividido em dois feixes e você, usando essa técnica, você consegue medir a mudança na posição dos espelhos. Aqui são exemplos desses três tipos de detectores. Aqui foi o primeiro detector de massa ressonante construído na década de 60 por Joseph Weber. Então essa pesquisa começou já faz tempo. Esse é o detector brasileiro, não dá para ver direito aqui, mas tudo bem. Aqui é uma esfera ressonante e aqui tem umas armações que seguram os sensores para medir a oscilação dela. e ali em cima são umas câmeras de vácuo. O nome dele é detector Mario Schember em homenagem ao físico brasileiro e ele estava instalado na USP, no Instituto de Física e agora foi levado lá para o Instituto de Pesquisas Espaciais, onde eu faço meu doutorado. E tem o LIGO, um exemplo de detector interferométrico que tem quatro quilômetros cada braço e o laser percorre esses quatro quilômetros e mede a posição dos espelhos lá nas estações finais. Ele precisa ser grande porque quanto maior o seu objeto, maior a sua régua, maior vai ser a deformação nela e aí você consegue medir. Eu vou falar um pouco mais dos detectores interferométricos. Aqui são alguns deles, são os detectores que estão mais avançados espalhados pelo mundo. o observatório LIGO é composto de dois detectores que agora estão na segunda geração, que são LIGO avançados, um em Livingston e outro em Hanford, um ao sul e outro ao norte. Tem o detector Virgo que já está funcionando, ele já entrou numa primeira corrida observacional, o GL600 que está na Alemanha, o Virgo está na Itália, tá? O LIGO India que é um instrumento igual ao LIGO que vai ser construído na Índia, já foi aprovado o projeto. Logo depois que as ondas foram detectadas, a pessoa da Índia foi lá e aprovou o projeto e falou, vamos construir, porque gasta dinheiro, né? E tem o CAGRA que é o detector japonês que já vai ser construído pensando na terceira geração. Ele vai ser resfriado a temperatura próximo de hélio líquido e 20 Kelvin e ele fica no subsolo e tem três quilômetros de braço. Aqui são as fotos aéreas, dos dois detectores LIGO e o Virgo embaixo. O Virgo tem três quilômetros de braço. Foram esses detectores que fizeram a primeira detecção, os dois de cima, o LIGO. Esse segundo deles eu visitei, eu fiquei lá fazendo uma pesquisa e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos ver então um videozinho para entender melhor como que um detector interferométrico funciona. então como eu estava dizendo é um feixe de laser que é dividido em dois por um espelho semirefletor e quando os espelhos lá oscilam você mede a interferência. Então aqui eu vou mostrar melhor. A onda de laser ela tem só uma frequência é uma onda única monocromática ela é refletida pelos dois espelhos nos dois lados e aqui os dois feixes são recombinados e nessa recombinação você pode fazer uma interferência destrutiva que você não tem luz porque as ondas se cancelam mas quando você mexe os espelhos você produz um sinal aqui e é assim que você mede o sinal pelo deslocamento dos espelhos causado pela onda gravitacional. Essa daqui é a configuração básica do LIGO no mês que ele fez a detecção de ondas ele não é tão simples ele não tem só o espelho refletor e os dois espelhos finais ele tem também umas cavidades que acumulam aqui a luz do laser fazem o fóton que é o fóton é a partícula da luz fazem o foto refletir várias vezes antes de atravessar e vir no fotodetector e outras particularidades que eu não vou comentar porque são um pouco mais eu poderia falar há mais tempo aqui essa daqui é a curva de sensibilidade para quem tiver interesse então o LIGO estava conseguindo detectar da ordem de 10 a menos 22 chegando a 10 a menos 23 isso é muito sensível essa daqui é a sala de controle do detector meio escuro mas dá para ver algumas telas que a gente fica lá observando fazendo também controle do detector coletando dados fazendo análises em setembro de 2015 no dia 14 a gente recebeu então os dois sinais de ondas gravitacionais na verdade um sinal nos dois detectores e era um sinal praticamente o mesmo nos dois primeiro em Livingston e 7 milissegundos depois aproximadamente em Hanford por que 7 milissegundos porque a luz a velocidade da luz demora um tempo para ir de um detector até o outro então quando o sinal chegou na terra ele não chegou nos dois ao mesmo tempo ele chegou inclinado aí ele passou em um primeiro depois passou no outro e aí é o mesmo sinal e aqui é o sinal combinado dos dois colocando esses 7 milissegundos de diferença o sinal foi bem rápido vocês podem ver aqui um tempo de 0 45 segundos isso foi bem rápido e aí você estudando esse sinal fazendo uma uma computação modelos computacionais de vários sistemas que gerariam ondas gravitacionais você vê qual melhor que se combinaria com os dados então o melhor modelo que se combinou com os dados fazendo estatística e vários modelos diferentes foi de dois buracos negros se fundindo esse aqui foi o espectro em frequência que dá para ver o aumento em frequência porque quando os dois buracos negros estão girando e eles vão se aproximando eles giram cada vez mais rápido então a frequência do sinal aumenta e a amplitude também aumenta a amplitude é aquele H porque eles estão eles estão deformando mais ainda o espaço-tempo e quando você tira do sinal detectado o modelo só sobra ruído praticamente então aqui a é mostrando para vocês essa é a fase que eles estão girando cada vez mais próximos aqui a frequência aumenta do sinal aqui a fase que eles se colidem que você tem uma amplitude muito alta muito grande e aqui é o ring down quando vira um buraco negro só e ele termina de oscilar e fica quietinho e aí não faz mais nada agora qual o modelo que se encaixa nisso o modelo é o que foi detectado então é que um buraco negro devia ter 36 vezes a massa do sol o outro devia ter 29 vezes a massa do sol e quando eles se fundiram eles criaram um buraco negro de 62 vezes a massa do sol 62 massas solares agora se vocês fizerem a conta 36 mais 29 dá 65 querem conferir? dá 65 mas por que que o buraco negro final tem 62? porque parte da matéria virou energia pela equação de Einstein E igual a MC ao quadrado 3 vezes a massa do sol viraram a energia multiplica 3 massas do sol pela velocidade da luz ao quadrado é muita energia pensa em toda essa energia distorcendo o espaço-tempo abrindo ele rasgando ele pro buraco negro ficar lá além disso antes deles se fundirem eles atingiram uma velocidade de 60% da velocidade da luz imagina 36 vezes a massa do sol indo numa velocidade de 60% da velocidade da luz é muita coisa vocês conseguem imaginar isso a distância que esse evento aconteceu da Terra foi de 410 megaparsecs que é uma medida astronômica isso significa mais ou menos 1,3 bilhões de anos-luz significa que o evento aconteceu há 1,3 bilhões de anos atrás e o sinal ficou viajando no universo e chegou na Terra agora em 2015 significa que quando o evento aconteceu aqui na Terra a vida ainda era bactéria e a gente evoluiu para conseguir detectar ele aqui tem um vídeo mostrando um pouco da uma simulação de como seria se você conseguisse visualizar a distorção no espaço-tempo então aqui representando o espaço essa parte azul colorida essas bolas representando os buracos negros girando aqui está em câmera lenta vocês podem ver que esse é o tempo que falta para colisão aqui o LIGO já começa a detectar o evento aqui a onda que ele gera aqui embaixo então está em câmera bem lenta vocês veem que o buraco negro distorce bastante o espaço-tempo não dá para ver muito bem o buraco negro está aqui dá para ver um pouco os dois e aí o momento da fusão vai em câmera lenta mais lenta e aí libera um pico enorme de ondas gravitacionais isso é considerado uma tsunami de onda de gravitação não uma simples onda esse evento foi muito forte uma coisa curiosa é que tem um momento aqui que vocês veem que esse tecido ele vai para cima ele está para baixo ele sobe vermelho significa que nesse momento houve um efeito que a gente chama de antigravidade se tivesse uma nave espacial ali perto ela seria arremessada para longe seria expulsa nessa região desse pico para cima porque existe uma força gravitomagnética que se a gente conseguisse manipular ela daria para gerar antigravidade aqui é a localização no céu de onde o evento aconteceu perto da grande nuvem de magalhães essa daqui é a faixa da nossa galáxia via láctea a gente não tem uma localização muito precisa porque o interferômetro tem essa desvantagem ele não consegue saber muito bem de onde que veio se você tiver vários interferômetros detectando aí você consegue localizar melhor a fonte essa descoberta foi publicada no jornal científico Physical Review Letters o nosso grupo brasileiro tem parte nesse artigo da descoberta ele foi o nome de toda a colaboração científica laigo o nome do Ministério da Ciência está lá também essa descoberta também gerou o Prêmio Nobel de Física para os três um dos três principais cientistas da colaboração esse aqui o Rainer Weiss ele foi um dos pioneiros da detecção a laser o Barry Barish que foi um dos criadores da colaboração laigo o Kip Thorne que é um teórico muito bom que também participa da pesquisa ele aliás foi o consultor do filme Interestelar ele foi o consultor científico tiveram também outros prêmios aqui é só um exemplo essa matéria que eu publiquei no meu blog chama Surfista Gravitacional se vocês quiserem seguir lá depois tem mais informação de ondas gravitacionais tem a página no Facebook também é um prêmio de 3 milhões de dólares para detecção e essa medalha aqui eu recebi essa medalha também o prêmio foi dividido os três os três principais cientistas receberam um milhão e os outros mil cientistas dividiram o restante aqui são os outros sinais já detectados de ondas gravitacionais está numa escala logarítmica então aqui é 0 a 1 segundo aqui é 1 aqui é 10 segundos então os sinais de buracos negros são bem curtos eles pouco passam de 1 segundo e esse sinal aqui maior foi da fusão de estrelas de nêutrons e como elas são mais leves elas giram mais tempo antes de se fundirem os nomes dos sinais é a data basicamente esse aqui por exemplo 14 de setembro de 2015 não vou dar muito detalhe porque não tem muito tempo tá pessoal essa daqui é um diagrama que representa as massas dos buracos negros que eles tinham antes e depois da fusão tá então aqui por exemplo 10 vezes a massa do sol 20 vezes aqui foi a primeira detecção essa detecção não foi confirmada porque estatisticamente ela não é tão relevante quanto as outras as outras é certeza que foi onda gravitacional essas foram as localizações no céu de cada uma você vê que tem é uma localização com um erro muito grande né mas tem dois sinais particulares esse e aquele lá que eu destaquei em vermelho que é bem localizado esse porque na época o virgo também estava funcionando então você tinha três detectores que sentiram o sinal e eles conseguiram focalizar a fonte no céu esse aqui também os três estavam funcionando e além disso esse foi um evento especial porque foi detectado usando outros telescópios também por que que você não consegue ver dois buracos negros se fundindo porque eles não emitem luz você já consegue sentir por onda gravitacional mas esse sinal da fusão de estrelas de nêutrons quando os nêutrons se chocaram eles produziram material que emitiu luz então deu pra detectar eu vou falar desse sinal agora sinal que durou bastante tempo ele pode ser visto bem fininho aqui no detector no detector de Livingston no de Hanford e o de virgo quase não detectou isso é uma pista boa porque quer dizer que veio de um dos pontos cegos dele e aí você consegue localizar essa fonte então foi confirmada que foi uma fusão de duas estrelas de nêutrons o primeiro corpo teve de aproximadamente 1.36 a 1.60 massas solares e esse e outro aqui essa massa aqui um pouco menor e foi bem mais perto do que o primeiro evento o primeiro evento foi de 400 megaparsecs esse foi de 40 então foi 10 vezes mais próximo a localização no céu então foi mais precisa porque tiveram os dois detectores lagos trabalhando juntos o virgo então você foi funilando a região do céu essa região em azul foi a região que o ferme da NASA disse que onde poderia estar a fonte porque quando houve a fusão no momento da fusão os observatórios sentiram as ondas gravitacionais e o ferme da NASA sentiu um pico em raios gama logo 2 segundos depois e aí a gente soltou o alerta para os astrônomos para procurar esse sinal para procurar para ver se tinha alguma coisa nessa região do céu então a gente deu essa região aqui para eles e eles começaram a procurar e 11 horas depois que o evento aconteceu esse telescópio aqui achou ali não dá para ver direito mas tem uma cruzinha ali ó indicando uma bolinha nova no céu que não tinha aqui ó esse aqui foi 20 dias antes da detecção não tinha ali dá para ver melhor e aí outros telescópios também observaram isso e essa foi a primeira observação multimensageira de uma fusão de estrelas de nêutrons a primeira inaugurou a astronomia multimensageira o que qual a importância disso imagina que até agora você estava observando o universo como se você estivesse assistindo um filme só com imagens e agora você começa a ouvir esse filme você começa a ouvir aliás o vídeo é o vídeo que tem o som do primeiro sinal eu tenho ele aqui mas eu mostro para vocês depois certo outro exemplo que eu gosto de dar imagina que você está numa floresta e tem muita árvore na sua frente muita coisa bloqueando a sua visão você pode admirar tudo que você está conseguindo ver de vez em quando tem um buraquinho numa árvore e você consegue ver mais longe mas se tem um passarinho cantando atrás de você ou atrás de uma árvore e você não consegue ouvir você não sabe da existência dele você não sabe que ele está lá ou vai que você nunca ouviu nada parecido e aí a partir do momento você começa a ouvir e ver que tem coisas atrás além eu acho que a comparação das ondas gravitacionais é mais ou menos essa que você conseguiria detectar coisas que você não está observando ou que mesmo está atrás de galáxia que você não consegue apontar o telescópio então é uma informação muito mais rica do universo por isso que eu considero uma nova janela para o universo aqui então você tem a gente tem os buracos negros os azuis detectados pelo laigo esses mais roxos aqui são os detectados indiretamente por onda eletromagnética essas aqui são as estrelas de nêutrons conhecidas em amarelo aqui são a faixa de massa delas vai entre um uma e duas massas solares a gente até hoje não encontrou uma estrela de nêutrons mais gordinha do que duas massas solares e não existe uma teoria também que dê suporte uma teoria consistente que dê suporte a estrela de nêutrons assim então quando você tem duas estrelas de nêutrons cada uma tem mais do que uma massa solar se fundindo que objeto que vai dar não pode ser uma estrela de nêutrons porque não existe não pode ser um buraco negro porque não existe buraco negro abaixo de cinco massas solares então o que que é na verdade a gente está observando ainda e está tentando ver mas existe uma teoria da quilonova então esse evento gerou uma quilonova que poderia ser um buraco negro que ejeta a matéria para o universo durante essa essa fusão e nessa matéria que ejeta você consegue ver então luz luz visível luz de rádio e outras radiações como raios gama que todos eles foram detectados pelos observatórios além disso muito material elemento químico foi formado durante essa fusão e existia um mistério que existiam muitos elementos que a gente não sabia qual era a origem onde elas eram formadas no universo e foi confirmado que fusão de estrelas de nêutrons produz elementos químicos a série dos lantanides por exemplo ouro prata platina chumbo e para você ter ideia nessa fusão é estimado que 100 vezes a massa da terra foi formado ouro numa quantidade de 100 vezes a massa da terra e se você pudesse vender esse ouro no mercado ia ser esse preço aqui que está lá no universo agora está lá perto desse sistema 100 octalhão de dólares também eu fiz um vídeo resumindo esse evento está lá na minha página também quem quiser seguir o surfista gravitacional não vai dar tempo mostrar agora vou falar um pouquinho da instrumentação como que o LIGO conseguiu detectar um das gravitacionais ele conseguiu porque ele tem muita tecnologia de ponta avançada que foi desenvolvida inclusive só para ele ele tem túneis de 4 km cada um com alto vácuo são os maiores túneis com alto vácuo já construídos o vácuo é mantido dentro desses braços na extensão completa onde o laser atravessa são sistemas de isolamento vibracional porque um carro passando na estrada é mais alto do que uma onda gravitacional a onda gravitacional que o LIGO mediu ela fez um deslocamento no espelho que foi 10 vezes menor 10 mil vezes menor do que o diâmetro de um próton então qualquer coisa pode mexer esses espelhos mais do que a onda gravitacional então você tem que ter um sistema ativo de isolamento um sistema passivo com pêndulos e os espelhos são feitos de sílica fundida é existe uma colaboração enorme para construir o detector e manter ele e fazer pesquisa que são as instituições que fazem parte da colaboração científica LIGO tem a Caltech o MIT tem o INPE que é o Brasil aqui representando tem o Instituto Internacional de Física que fica em Natal no Rio Grande do Norte aqui são os lugares no mundo onde tem grupos da colaboração LIGO então tem o INPE de São José dos Campos e aqui tinha uma outra bolinha que é aqui em São Paulo que o pesquisador que está em Natal agora ele estava aqui mas ele mudou para Natal mas ainda não está aqui atualizado então tem os países todos aí essa é mais uma foto do isolamento vibracional por que eu coloquei? porque a nossa pesquisa no INPE ela é focada no isolamento vibracional e na criogenia do próximo LIGO que vai ser o LIGO Voyager a terceira geração do LIGO a gente está desenvolvendo instrumentos pensando nisso então aqui você tem os pêndulos de sílica que são da espessura de um fio de cabelo segurando o espelho suspenso tudo para não ter ruído aqui é uma foto nossa ainda no começo do grupo aqui é o Marco Zocada ele é técnico funcionário do INPE eu aqui estava no mestrado na época agora estou terminando o doutorado em astrofísica o Márcio é recém pós-doc em astrofísica e o Alan é aluno de graduação que faz iniciação científica com a gente ele terminou agora a iniciação científica dele ele faz engenharia na UNESP de Guaratinguetá os instrumentos que a gente trabalha e que a gente pesquisa são financiados pelas agências brasileiras CAPS CNPq FAPESP pelo governo esses experimentos introduziram a gente na colaboração como eu já falei aqui é outra imagem do grupo porque naquela não está todo mundo esse é o líder do grupo é o meu orientador o Odílio Denis Aguiar aqui também são os outros dois integrantes que não estão na foto o César e a Tabata eles pesquisam mais na área de caracterização do detector e ruídos a área computacional a Tabata está terminando o mestrado e no doutorado ela pretende trabalhar com machine learning para ensinar o computador a aprender os ruídos do LIGO automaticamente aqui são alguns experimentos que a gente fez no laboratório de integração e testes do INPE um experimento criogênico onde a gente tinha esse sistema de pêndulos alinhados eu não falei muito mas esse aqui esse aqui é um sistema de pêndulos que em vez de ser em cascata você tem um fio uma massa um fio uma massa a gente tem um fio a massa é um cilindro aí a gente tem outro fio a massa é o cilindro e fica um dentro do outro de maneira a economizar espaço e caber dentro da câmara de vácuo do LIGO esse experimento inteiro então aqui a gente fez passar nitrogênio líquido em todos os cilindros através desses tubos para estudar como ele poderia resfriar o espelho do LIGO simulando o espelho como uma fonte de calor isso foi colocado dentro da câmara de vácuo tudo isso aqui no Brasil ver pessoal quem quiser visitar o INPE pode ir lá tem esse laboratório que é um dos mais famosos do INPE que faz testes de satélite nessas câmaras de vácuo e a gente usou esse laboratório na época mas agora a gente tem a nossa câmara de vácuo no nosso laboratório que ela é feita já pensando nesses nossos experimentos aí tem uma aqui tem uma casca cilíndrica de cobre onde a gente faz girar nitrogênio líquido ao redor dela para esfriar o nosso experimento o meu experimento em particular quer dizer é do grupo mas onde eu estou mais focado é em vibração é isolamento vibracional e aí eu desenvolvi mais esse instrumento que a gente chama de MNP a sigla em inglês para ele e desenvolvi antimolas geométricas porque são chamadas antimolas porque elas tem o efeito de reduzir a constante de mola de maneira que a mola fique mais suave do que uma mola convencional a frequência de ressonância dela é menor do que uma frequência de uma mola que suportaria a mesma carga que ela suporta esse efeito é dado pela geometria das lâminas uma empurrando a outra e criam forças que não existiam antes e aí você tem esse efeito aí eu separei também um videozinho para vocês terem ideia de como é trabalhar num laboratório no dia a dia aqui eu e meu orientador estou instalando o sismômetro para medir as vibrações instalei os cabos e agora a gente vai suspender o instrumento para fazer os testes e aí tem outros também depois eu vou fazer uma montagem melhor e colocar lá na internet no site que eu falei para vocês do surfista e aí quem quiser ver as nossas atividades tem bastante coisa então terminando já pessoal chegando nos finalmentes a ideia é que nas próximas gerações de detectores que a gente continue desenvolvendo tecnologia e construa detectores mais avançados para em vez de detectar ondas gravitacionais de vez em quando uma a outra ou uma a cada mês a gente conseguir detectar todo dia e conseguir fazer uma estatística astronômica do céu e entender melhor esses fenômenos e poder aplicar essa ciência talvez um dia na Terra entender melhor os mecanismos da gravidade e do próprio espaço-tempo essa aqui é a ideia de um detector de ondas gravitacionais no subsolo chamado de Einstein Telescope que vai ter 10 km e ele vai ser triangular e vai ser no subsolo para evitar ruídos vibracionais que existem em maior quantidade na superfície a curva de sensibilidade dele vai ser bem melhor do que a curva do LIGO atual e a ideia é que no futuro a gente consiga detectar ondas gravitacionais de milissegundos a segundos de minutos a hora usando detectores espaciais que vão ser satélites que vão jogar esse laser um satélite para o outro e conseguir detectar oscilações no espaço em uma extensão grande também usando monitores de pulsares a gente poderia detectar ondas que teriam períodos de anos a décadas e também ondas da ordem de bilhões de anos de quando o universo começou olhando para a radiação cósmica de fundo e vendo se a onda gravitacional altera a polarização dessa onda a gente poderia um dia saber com a onda gravitacional por exemplo se o nosso universo ele expandiu a partir de um ponto inicial ou se existiu um universo anterior que colapsou até um certo tamanho e evoluiu de novo a luz não consegue chegar a gente não consegue nunca ver até esse ponto mas por onda gravitacional a gente conseguiria descobrir só precisa de tempo para desenvolver os detectores um dia vocês vão saber essa resposta também deixei algumas fotos do LIGO essa é a foto dentro da câmara de vácuo duas cientistas trabalhando nos espelhos depois vai ter esse conteúdo na internet se vocês quiserem ver eu passo o site que aqui está um pouco escuro talvez não dá para ver direito aqui sou eu lá no observatório LIGO eu desenvolvi uma pesquisa lá vendo como o vento colidindo com o prédio poderia inserir ruído nos espelhos essa daí é uma das câmaras de vácuo de um dos espelhos principais aqui eu estou operando um sismômetro que mede a vibração sísmica do solo aqui a sala de controle uma foto que eu tirei eu estou nesse cantinho aqui na verdade alguém tirou para mim eu estou aqui olhando no computador essa é uma foto que eu tirei depois do furacão que teve no Texas não sei se vocês se lembram teve um furacão lá e aí teve essa imagem bonita aqui do arco-íris e uma imagem legal eu queria agradecer a presença de vocês e então estou aberto para perguntas ou dúvidas que vocês tenham sobre o tema obrigado eu gostaria de perguntar você falou que a amplitude da onda é na faixa de tamanho de um próton então isso é uma coisa muito pequena e eu fico pensando o seguinte a terra está sempre vibrando mesmo que vocês olhem as fontes artificiais de carro passando e tal você elimina as vibrações naturais da terra cisnes e tal através de uma análise de frequência ou seja ela está lá mas você tira ela da conversa e aí aparece eu quero saber como é que isso acontece porque eu imagino que o ruído normal da terra é muito maior do que essa amplitude eu fiquei curioso de saber como é que se lida com isso é porque é meio estocástico é por isso é você está certo em algumas frequências e alguns ruídos são conhecidos como sendo produzidos na terra e esses sim são eliminados dos dados o que a gente sabe é mesmo para você ter ideia o LIGO ele monitora mais de 250 mil canais quer dizer ele tem mais de 250 mil canais cada um deles monitorando uma coisa então por exemplo você tem canais que monitoram a vibração sísmica do solo de diferentes pontos do LIGO você tem a gente consegue até medir as ondas do mar batendo na costa dos Estados Unidos porque a gente sabe que frequência que ela tem se eu não me engano 0,6 Hz então a gente sabe mais ou menos os ruídos então esses ruídos dá para caracterizar que é o trabalho que o César e a Tabata fazem eles conseguem caracterizar esse ruído e saber que aquilo não é uma onda gravitacional saber que aquilo tem aquela cara porque foi produzido em tal ocasião nesse momento é colocada uma bandeira nos dados e eles não podem ser considerados ondas gravitacionais essa onda gravitacional que passou foi num momento silencioso que não tinha ruído acontecendo nessas nessas características e além disso também tem a instrumentação que consegue isolar muito bem vários tipos de ruídos vibracionais e outros tipos de ruídos som o som não chega no espelho porque está em vácuo então quer dizer as duas coisas são feitas instrumentos e análise dos dados para eliminar esses ruídos porque é bastante trabalho mesmo tudo é praticamente maior do que a onda Opa parabéns pelo seu trabalho primeiramente e a pergunta é a seguinte vocês estão tentando realizar de alguma forma aqui na Terra algo que produz essa onda gravitacional por enquanto não é possível se um dia for possível qual seria a aplicação dela se nós conseguíssemos gerar a onda gravitacional o que seria possível fazer com isso? Olha, uma coisa que eu vejo é a comunicação mas se fosse possível eu acho muito difícil eu acho que não vejo assim tão próximo da gente que a gente consiga produzir a onda gravitacional mas uma aplicação seria a comunicação até porque quando você está num lugar dependendo do lugar que você está o seu sinal não pega o sinal de rádio porque tem montanha e tal a onda gravitacional tudo é cego para ela ela atravessa tudo ela atravessa a matéria ela só é espalhada um pouquinho quando ela atravessa um buraco negro mas isso não tem nenhum problema para a gente aqui quer dizer uma delas é a comunicação agora não sei assim de cabeça o que mais talvez um dia eu consegui entender melhor essa força gravitomagnética não sei boa noite eu fiquei curioso sobre a questão da criogenia no que ela influencia no processo a questão de diminuição de vibração também e o pessoal que perguntou é da questão do som o senhor ia colocar a questão você tem que colocar o som da vibração assim eu não coloquei na apresentação porque eu fiquei com medo de não dar tempo e o pessoal eu vou falar então primeiro da criogenia a criogenia é importante porque chega em determinada sensibilidade do detector que o ruído de temperatura causado por altas temperaturas é muito grande como que esse ruído acontece? acontece porque tudo que está a temperatura aqui em ambiente as moléculas vibram e essas moléculas vibrando elas podem hora ou outra vibrar de maneira diferente isso produzir um sinalzinho se você sabe como elas estão vibrando é ok porque dá para eliminar pelo computador mas se ela começar a vibrar uma hora ou outra diferente dá um pico um sinal aí é problema então você precisa como você faz isso uma maneira é reduzir a temperatura esfriando os espelhos e as suspensões para reduzir esse ruído outra coisa é o sinal da onda gravitacional que a gente recebe pode ser convertido em som porque ele tem frequências parecidas com a frequência que o nosso ouvido escuta então eles fizeram isso com o primeiro sinal a primeira parte do sinal ela tem uma frequência muito grave por isso que não dá para ouvir aí eles pegaram e jogaram para 400 hertz para a gente conseguir ouvir a forma do sinal vou jogar mais uma vez tem o ruído aqui que é daqui tem o ruído que é daqui então só para vamos ver vocês estão ouvindo esse é o sinal da fusão é o som da fusão porque eles estão em uma frequência muito rápida e aí passa rapidinho é tipo uma frequência aumentando no tempo boa noite eu tenho uma dúvida uma vez que o que o sensor detectou as ondas gravitacionais é necessário assim verificar no espaço se ocorreu apareceu um novo ponto alguma coisa para ter certeza que ocorreu aquela mudança ou não é nos primeiros os primeiros sinais é a gente quando quando porque pode ser uma outra fonte de ruído entendeu eu vejo como uma confirmação de que foi uma fusão alguma coisa do tipo não dá para a gente confirmar com buracos negros por exemplo se ocorreu uma fusão porque você não consegue ver e além disso você está vendo depois que ela ocorreu porque na hora que o sinal chega não dá tempo de apontar o telescópio mas sempre que ocorre uma fusão a gente envia um aviso para os astrônomos que estão nos observatórios para apontar os telescópios no caso dos buracos negros eles não conseguiram ver nada mas no caso da estrela de neutrons sim então nem sempre dá para confirmar confirmar sim ou seja ter a contrapartida eletromagnética nem sempre mas estatisticamente esses eventos foram tão fortes tão intensos que a chance de ser uma coisa aleatória nos dados eles fizeram as contas de uma em mais de 200 mil anos coletando dados para ter um evento aleatório desse então quer dizer estatisticamente foi confirmado que é uma onda gravitacional boa parte da minha questão já foi respondida com essa mas só estendendo como nesse caso teve confirmação de dois laigos e ainda teve confirmação de dois laigos e tudo mais mas vocês costumam coletar alguma informação que é tida como uma anomalia alguma coisa para estudo mas inconclusiva excetuando a chance de ser ruído é comum isso é uma boa questão porque a gente pensa nisso mas a gente não sabe ainda porque tanto é que para a gente saber que foi uma fusão de buracos negros a gente já tinha um modelo e os dados que chegaram encaixou bem agora pode ser que existam outras formas de ondas gravitacionais que sejam por exemplo que a gente não consiga ver nos dados ainda como por exemplo eles tentam modelar como seria cordas cósmicas quando o universo começou a se expandir surgiram defeitos na geometria dele e como isso como isso causaria ondas gravitacionais hoje a gente não sabe talvez a gente tenha detectado muitas coisas que a gente não sabe está lá nos dados ainda e ninguém sabe por isso que tem bastante gente trabalhando na computação também e nos modelos teóricos boa noite minha pergunta é bem simples assim quando você estava falando ali no começo da distorção que a órbita gera a órbita elíptica de plutão poderia ser explicada por alguma coisa assim que tivesse passado dentro da você pode repetir a pergunta a órbita elíptica como que por exemplo se passasse que nem os falam um cometa dentro da órbita do sistema solar ele poderia interferir alguma coisa a trajetória da órbita dos planetas a trajetória elíptica de plutão poderia ser explicada por ele estar mais longe e por isso ele ainda está deformado eu entendi eu acho que tem que ser um corpo muito grande de quantidade de massa razoável para conseguir causar algum efeito de forças em plutão e talvez ter algum efeito de desviar ele da órbita mas isso não emitiria ondas gravitacionais detectáveis porque tem que ser quantidades de massa muito maiores da ordem de massas solares e numa velocidade muito grande então a gente não ia conseguir detectar só mesmo estudando o movimento dos planetas que poderia ser confirmado isso então pessoal parece que acabou o tempo aqui obrigado pela presença de vocês pelas perguntas tchau 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 tchau